As consequências do câncer de mama nas mulheres negras são maiores do que nas mulheres brancas? Esse é o tema da nossa roda de conversa virtual e hoje a gente está aqui trocando essa ideia e no bloco anterior a gente estava falando sobre a vulnerabilidade dessas mulheres negras, principalmente no mercado de trabalho, que faz com que elas tenham dificuldade de lidar com a doença quando elas estão realmente passando por esse processo, que já é um processo extremamente doloroso. Eu queria saber de você, Nani, a tua experiência enquanto mulher negra, a tua vivência enquanto um agente político nessa sociedade, como que você percebe que forma que isso pode ser mudado, que tipo de política deve ser desenvolvida para que essa mulher possa ser contemplada e que esse outubro rosa realmente seja um outubro rosa que atinja todas as mulheres e dialogue com todas as mulheres. Eu acredito que essas campanhas precisam estar na rua. Aqui nas prefeituras existem as assistentes sociais que são responsáveis cada uma, isso nos postos de saúde, responsáveis cada uma por uma área do bairro. Eu acho que essas assistentes sociais, que são mulheres também, são homens que são assistentes sociais, podem estar munidos dessa informação, não só sobre prevenção, mas sobre o passo a passo para essas pessoas chegarem a ter o diagnóstico. Não é incomum encontrar pessoas que nem sabem onde elas precisam ir para marcar, que às vezes precisa ligar para um lugar ou ir para o posto de saúde com o seu documento de identificação, com o seu cartão do SUS, com documento de residência, essas pessoas que nem cartão do SUS têm. Então, assim, os veículos de informação, o outdoor, televisão, rádio, mas a rua, essas pessoas estão na rua, essa campanha precisa chegar para essas mulheres, nas suas casas, nos seus ambientes de trabalho também. É importante essa conscientização geral, partindo de políticas públicas voltadas para isso. Nós precisamos de políticas públicas. A ONG GINA, por exemplo, é o terceiro setor que está responsável por acobertar toda a parte que o governo também não dá esse suporte, o terceiro setor está dando esse suporte. As ONGs também precisam de apoio financeiro, das empresas, do governo, as ONGs que estão comprometidas com isso. A ONG GINA tem um trabalho incrível com pessoas em situação de rua, não só levando comida, roupa, mas levando informação, porque são cidadãos. Quantas mulheres, por exemplo, em situação de rua não sabem que tem uma doença, que morrem sem nenhum tipo de ajuda, sabe? Não só as mulheres que estão trabalhando, que têm família, mas também tem as pessoas que estão em situação de rua. Aqui em Salvador, por exemplo, eu posso falar da Contorno, Avenida Contorno, onde você passa e vê pessoas usando crack na luz do dia. Então, isso faz parte de uma política de precarização, não só de subalternização dessas pessoas, não só mulheres e homens negros, mas também eles ficam à parte das informações que podem chegar para eles, dos serviços que podem chegar para eles. O que a gente precisa realmente é de políticas públicas. O Mariângela, eu queria que você me confirmasse se essa informação é verdadeira. Eu li alguma coisa que dizia que, embora as mulheres negras, o número de mulheres doentes entre as mulheres negras seja menor do que as mulheres brancas, as mulheres negras são as que mais morrem. Procede essa informação? É, porque para câncer de mama, ele está muito ligado a questões do desenvolvimento econômico e social, né? Por exemplo, tem muito mais câncer nos países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, né? Do que, por exemplo, no Brasil. Mas a mortalidade nossa é maior, né? Por condições precárias. Então, assim, o número de mulheres com câncer de mama, provavelmente as brancas, por condições socioeconômicas, vão ser um número maior. Mas a gravidade para as mulheres negras é maior. Por quê? Principalmente que quando descobrem o câncer, ele já está em fase mais avançada, né? No Brasil, isso tem diminuído. Fazer o diagnóstico em idade avançada, né? Mas nós ainda temos em torno de 40% que são feitos em estadiamento avançado, na idade. Estadiamento avançado, tá? E desses 40%, a maioria, uma grande parte, é mulher branca, negra e parda. Então, assim, apesar de diminuir o número de diagnóstico em estadiamento avançado, ele ainda persiste, é maior entre as mulheres negras e pardas, né? Então, assim, há uma diferença. Realmente, hoje a doença, o câncer de mama é uma doença mais numericamente maior em países desenvolvidos. Mas a mortalidade é em países como o nosso, em que existe uma grande desigualdade. Só completando um pouquinho o que a Nani Rose colocou da informação, ela tem que chegar de uma forma realmente muito próxima, né? Mas aí eu falo também do nosso sistema, o SUS. Porque o SUS tem na atenção primária, isso que você falou do assistente social, que é você fazer a busca ativa, né? Se nós temos mulheres em fase, em idade, de que elas tenham que fazer a sua mamografia de dois em dois anos, ou dependendo do resultado mais próximo, se ela não for, o sistema de saúde, o SUS tem que ir atrás dela. Como acontece com sistemas que são baseados na atenção primária, que são universais, como o SUS, em outros países. Então, além da informação, de que ela vai sozinha, o sistema também é responsável por ir atrás dessas mulheres. Então, assim, a senhora, eu ouvi aqui, a senhora não fez. Ah, porque eu não tenho horário para vir. Por quê? Porque os nossos centros de saúde funcionam que horas? No horário comercial. E o horário comercial, provavelmente, as mulheres vão estar trabalhando. Então, assim, a gente precisa ter esse acesso, mas que seja um acesso real, que permita que elas tenham possibilidade. Não adianta eu abrir de oito às cinco horas da tarde, que é o horário que as mulheres estão trabalhando. E como o próprio Ricardo colocou, elas geralmente trabalham no sistema informal, ela não tem como pedir um atestado que ela foi ao centro de saúde e entregar para o patrão. Ela não tem essa cobertura do sistema social. Então, nós pensamos, eu concordo com a Nani Rose, a gente precisa realmente ter uma divulgação mais próxima das mulheres, uma divulgação que entenda o que elas estão falando, e entenda o medo que as pessoas têm. Porque nós temos medo de ter essa doença, além de ter uma conotação muito forte da perda, e que é real. Você vai perder, se você tiver a precisar fazer uma quimioterapia, você vai perder o cabelo, você vai passar muito mal. Isso é natural. E tem o medo da morte. Então, assim, isso a gente precisa entender para que as nossas campanhas também sejam mais efetivas. Entender o que é que uma mulher... A percepção do câncer de mama para uma mulher branca é muito diferente da percepção do câncer de mama para uma mulher negra, pelas suas condições de vida socioeconômica, culturais, sociais. Então, assim, a gente tem que entender isso e fazer essas campanhas dirigidas ser diferenciadas. Nós estamos falando de diferenças. E mais do que de diferenças. Nós estamos falando de desigualdades. Exatamente isso. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta. É rapidinho. Continua aí com a gente. Nós caminhamos por diversos espaços. Temos o direito de acessar esse espaço, mas esse espaço, ele não está preparado devidamente para nos receber. Somos as que mais morrimos.